Pois é, e esse conflito aí dentro do governo é o assunto da Andréa Sadi, que vai contar pra gente como é que fica daqui pra frente, pegou mal a briga, pode atrapalhar o governo, de que forma, como é que anda a carruagem, Sadi? Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Na verdade, é o governo atrapalhando o governo, né, Maju? Porque a briga é do ministro do meio ambiente com o ministro da articulação política. Essa briga, diferentemente do que esperava o vice-presidente, como a gente viu agora há pouco, ela não ficou no bastidor. Ela, na verdade, expôs ainda mais o racha que existe, a divisão interna no governo. Tem aquela turma que a gente chama de ala ideológica, que são apoiadores nas redes sociais que defendem o presidente desde 2018 e também os ministros que pertencem a essa ala, incluindo os filhos do presidente, Maju. Isso é uma coisa, o Ricardo Salles, ele é ligado a essa turma. E tem os ministros da chamada ala militar, entre eles o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o articulador político do governo. O que vem acontecendo? Esses apoiadores da chamada ala ideológica do governo, eles têm reclamado, se queixado e criticado medidas e ações do presidente da república, que na avaliação deles, o presidente, na prática, abandonou algumas coisas, algumas bandeiras que ele, Bolsonaro, tinha prometido na campanha de 2018. Vou dar um exemplo, a aproximação com os partidos do centrão. Lá em 2018, o presidente dizia que isso era velha política, teve ministro que chegou a dizer que o centrão, na prática, ele era, sim, um bando de partidos fisiológicos e agora, como a gente sabe, o presidente se aproximou e muito, tem um acordo com esses partidos lá no Congresso. O que tem acontecido? Esses apoiadores, Maju, têm criticado isso e também têm mirado alvos, como eles não podem fazer críticas abertas ao presidente, eles escolhem outros alvos, por exemplo, os ministros da ala militar. No caso do Ramos, eles atribuem esse acordo com o centrão a Ramos. De fato, Ramos costurou esse acordo, assim como outros ministros, mas ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha o aval do presidente da República. E só para lembrar um outro ministro da chamada ala militar, que recentemente esteve na mira dessa turma ideológica, o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, por conta do acordo da vacina com o governo de São Paulo, que é comandado por João Dória. Ali, Maju, o presidente, quando viu a repercussão nas redes sociais dessa ala ideológica, com as críticas em relação a isso, ele recuou e disse que não tinha acordo nenhum, mas ele também sabia desse acordo que tinha sido feito por Pazuello. Então, Maju, tudo para responder a sua pergunta inicial, como é que fica daqui para frente, até a próxima crise que vai ser criada por essa turma da chamada ideológica, da ala ideológica, que, como a gente viu, Salles foi obrigado a recuar só porque o presidente Bolsonaro, na verdade, o ministro Ramos conseguiu o apoio de diferentes alas da política, como a gente viu o presidente da Câmara, o presidente do Senado, nos bastidores de alguns ministros, e aí Salles recuou em nome da estabilidade política do presidente Bolsonaro. Em outras palavras, harmonia entre os poderes para evitar problemas para o governo com o legislativo e também com o judiciário. Maju. Aguardemos a próxima, então, nessa dia. Obrigada pelas informações e até mais.